Olá, bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Sport Time. O programa de hoje está bem diferente. Vamos falar de triatlon. A prova mais esperada do ano está chegando, o Sesc Triatlon. Com isso, as equipes estão em ritmo de treino intensivo e nós acompanhamos a equipe Amaral Triatlon para entender um pouco mais sobre o trabalho desses atletas. Conversamos também com o Dr. Paulo Lof, sobre os impactos deste esporte no corpo de homens e mulheres e os cuidados necessários para uma prática esportiva segura. Fique com a gente, o Sport Time está só começando. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion, que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. Ecotênis Clube, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. Ecotênis Clube, proteção extrema para esportes extremos. Meu nome é Paulo Schiocchetti e eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de massas caseiras. Eu comecei a nadar em 1973 e desde 79 eu nado aqui na Escola Amaral. Atenção organizadores de eventos esportivos. Conquiste seus patrocinadores aumentando a visibilidade de suas marcas. Venha para o Sport Time e divulgue seu evento. Ligue para 99193583 3583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime ponto com ponto BR.